Vossos pensamentos não são meus Porque os vossos são de sangue e guerra Os meus pensamentos são de paz E amor para os meus filhos na terra Escuta, filhos queridos, a voz do meu coração Vivo chama dia e noite a conversar Vim de beber desta água Que jorrou por vós na cruz São rios de água viva do vosso Jesus Vossos pensamentos não são meus Porque os vossos são de sangue e guerra Os meus pensamentos são de paz E amor para os meus filhos na terra O povo meu e povo meu Os alertos nesta hora Deixai os vossos ouvidos ao mundo lá fora Somente a minha voz Me veem sempre te escutar E é através dela que vos irei salvar Vossos pensamentos não são meus Porque os vossos são de sangue e guerra Os meus pensamentos são de paz E amor para os meus filhos na terra 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 E amor para os meus filhos na terra